Quem é você? Olha, eu sou bastante antigo. Hoje, por coincidência, 29 de setembro de 2015, estou chegando aos 82 anos. Corpinho de 50, claro, né? Eu sou daquele tempo ainda, da minha querida Mar de Espanha, a cidade onde eu nasci, nas Minas Gerais. Aliás, eu não nasci em Mar de Espanha, eu nasci em Senador Cortes, que era distrito de Mar de Espanha. Já vou começar contando uma pequena historinha de Mar de Espanha. A cidade onde eu nasci é a única cidade de Minas que tem mar. É claro, é no nome, né? Mas ela era calçada de mármore. Pô, que cidade chique! Não, acontece que a prefeitura era muito meia sola e deixava a cidade encher-se de buracos. E aí, como ao redor da cidade existiam três minas de mármore, a prefeitura mesmo pegava aqueles cascalhos de mármore e ia cobrir os buracos da cidade e ia transformando em uma cidade calçada de mármore. Aos três anos de idade, minha família veio para a República Independente de Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro. Porque naquela época chamava de norte velho. E como velho não é linguagem da nossa turma, era pioneiro. Norte pioneiro. A minha família veio para Santo Antônio da Platina e lá veio como caçula da família. Meu pai era sitiante. Meu nome, aliás, eu não disse meu nome, né? É Simval Ferreira Martins. Que mais tarde veio a ser conhecido como Simval Martins. Corteio Ferreira do meio. Meu pai, Juca Leite, minha mãe, Antônio Elisa, os dois que Deus a tem, são pessoas assim maravilhosas que a gente guarda uma recordação extraordinária. Então, criado e alfabetizado em Santo Antônio da Platina, a primeira historinha da minha família. Nós morávamos num sítio. O pai contratou uma professora para nos alfabetizar. Que bonita, olha-se, alfabetizado em casa. E era uma professora muito bonita. E ensinava muito bem. Tanto é que, logo que eu terminei a alfabetização, fui para a cidade de Santo Antônio. Esse sítio eu ficava a seis quilômetros da cidade. Eu fui e já estava apto para exercer o segundo ano na escola. Porque eu já havia aprendido a ler e a escrever. Naquela época, aprender a ler e a escrever já era um pouquinho mais adiantado do que é hoje. Então, se a professora é muito bonita, um belo dia a mamãe começou a desconfiar que o papai estava arrastando a asa para ela. A professora dançou. Nós ficamos sem professora. E aí, logo a seguir, mudamos para a cidade. E ali a gente completou seus estudos. Fiz o meu ginásio, o grupo escolar primeiro, depois o ginásio em Santo Antônio da Platina. E vim para Curitiba. Aliás, antes de vir para Curitiba, eu passei um ano em Jacarezinho, porque em Santo Antônio não existia o curso científico. E Jacarezinho possuía. Fui para lá e fiz ali o curso científico. Logo a seguir, no ano seguinte, vim para Curitiba estudar no Colégio Estadual do Paraná. Naquela época, principalmente, o Colégio Estadual do Paraná possuía uma imagem de grande escola. Era um templo de ensinamentos. E, de fato, sempre foi um bom colégio. Foi ali que eu comecei as minhas líderes artísticas. Em 1952. Olha só, não reparem que eu falo assim, líderes artísticas, não se usa líderes há 50 anos atrás. Mas a gente pega alguns vícios que levam para a vida toda, né? Foi o que acabou acontecendo. Foi a primeira experiência nesse ano. Ali, o Colégio Estadual do Paraná, existia uma escola de teatro, com professor e tudo. E me convidaram para fazer parte do grupo deles. Em dois anos que lá estudei, eu ensinei quatro peças. E fiz, todos os anos, 10, 15 shows cada ano. Dia do papai, dia da mamãe, dia da criança, dia do Natal, dia do professor, etc. Nós sempre estávamos fazendo uns shows. Tudo com os alunos da própria escola. Era uma confraternização sensacional. E numa dessas peças ali, no Colégio Estadual do Paraná, que a Ori Fontoura me viu trabalhar. E aí, me vendo, achou que eu era um tipo mais ou menos interessante. Fazia as coisas mais ou menos corretinhas. Então, me convidou para fazer parte da Sociedade Paranense de Teatro. Que naquela época estava sem casa também. Existia a sociedade, mas não tinha onde trabalhar. Foi quando o Teatro Experimental do Guaíra, porque nem existia ainda o Teatro de Comédias do Paraná, resolveu nos convidar para levar o nosso grupo para lá. E foi nós, inclusive, que ajudamos a criar o Teatro Experimental do Guaíra, que mais tarde se transformou no Teatro de Comédias do Paraná, que teve grandes e grandes realizações teatrais. O Teatro de Comédias do Paraná já existia como participante, o advogado, o professor René, aliás, foi lá no Teatro Experimental do Guaíra que o René veio fazer parte do nosso grupo também. O René, para quem não sabe, é um dos maiores advogados que o país conhece. Ele trabalhou conosco há alguns anos, mas eu gostava sempre de dirigir. Raramente, eu acho que eu não vi o René trabalhar no palco, propriamente dito, como ator, mas sim como diretor. E tem um casinho também curioso, me perdoem, eu sempre estou contando um casinho curioso. Uma vez eu, o René, o Arifontor, o Joel de Oliveira, a turma que trabalhava conosco na época, fomos colar cartazes nas ruas, porque nós estávamos levando um espetáculo lá do Teatro Experimental do Guaíra, chamado É Proibido Suicidar-se na Primavera. Um texto mexicano lá, cheio de dramalhões, etc. E estávamos colando os cartazes, de repente, chegam dois policiais daqueles, que nós chamamos autoridade. Chegaram e disseram, o que vocês estão fazendo aí? Como o que vocês estão fazendo? Nós estamos colando os cartazes do espetáculo, etc. Não, não estamos gostando do que vocês estão gozando do que o homem fez. Não estamos gostando. Como? Não estamos gostando do que o homem fez? Que homem gostar? Não, o senhor está brincando com a morte do doutor Getúlio. Porra, não tinha nada que ver com o cartaz da peça que nós estávamos fazendo. Mas foi uma passagem curiosa. E ali começou o grande desenvolvimento chamado semiprofissional. Porque naquela época nós ganhávamos um cachezinho para fazer. Quando é a Sociedade Paranense de Teatro, a gente rateava a bilheteria que quase sempre dava prejuízo. Mas lá no Teatro Experimental do Guaíra, mesmo antes da criação do Teatro de Comércio do Paraná, era um cachezinho por apresentação. Tanto pelos ensaios e tanto pelas apresentações. E lá fizemos um punhado de peças com essa experiência. Quando surgiu a oportunidade de recebermos, quase como um presente, o Teatro de Bolso. O Teatro de Bolso funcionava na Praça Rua e Barbosa. Era um teatro um pouquinho mais complicado ali, porque o terreno era da Prefeitura Municipal. A obra tinha sido construída pelo governo do Estado. E a dona era a LBA, o órgão federal. Quer dizer, para ser mais sincero, não existia dono. Então eles estavam procurando alguém que assumisse a responsabilidade de dar uso àquele espaço. E aí entramos com a Sociedade Paranense de Teatro lá. Então estreamos com a peça chamada A Camisola do Anjo do Pedro Bloch. Uma comédia assim, bem divertida. E ali eu tive uma das primeiras grandes experiências artísticas da minha vida, que foi fazer um velhinho de mais de 80 anos. E esse velhinho estava tão velho que ele era a única pessoa na Terra que conversava com os humanos e já tinha contato conversando com os outros do outro lado da vida. E eu tive uma alegria também bastante grande nesse espetáculo. E eu tive a oportunidade de ser aplaudida em cena aberta. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha carreira artística. E é realmente inesquecível. É uma sensação assim, extraordinária. Você ser reconhecido em cena aberta, sabe? Foi muito gratificante e que acaba ficando inesquecível também. Então o Teatro de Bolso foi muito importante, porque tivemos toda essa trajetória de muitas peças, muitos sucessos. Tem mais um fatinho curioso. Trabalhava conosco um ator chamado Idelson Santos. Ele era um lato claro, cheio, gostava de mexer com, cheio de botuaduras. Então ele era todo chique, assim, coisa e tal. E o Idelson ficou encarregado de sair com alto-falante na rua para anunciar o nosso espetáculo do Teatro de Bolso. Nessa época nós estávamos levando Massacre de Manuel Robles. Naquela época parecia que havia uma tendência a pegar teatro da América Latina, que era tudo dramalhão danado. Mas era um bom texto. Era até muito interessante. Um elenco estava bem afinado também, bastante gente. E muita gente boa, até eu, Ari, Maurício Távara, Jorge Oliveira, o Delair Rodrigues, a Jane Martins, a Pinhalva Muniz. E o Idelson Santos. Só que o Idelson Santos, no espetáculo, ele fazia uma figuração. Ele fazia um soldado lá. Eu tenho a impressão que ele tinha uma fala no espetáculo. E ele saía anunciando na rua. Dizia, hoje, assistam hoje no Teatro de Bolso, às 21 horas, o fabuloso espetáculo de Emmanuel Robles, Massacre, com o Idelson Santos e outros. Ele sempre foi assim, brincalhão, gozador, etc. Mas o Teatro de Bolso... O Teatro de Bolso. Mas antes do Teatro de Bolso, você participou do Grêmio Universitário da Linha? Pouca gente conhece. Eu, houve uma época em minha vida que eu não fazia só teatro, só rádio, só televisão. Eu tinha oito coisas ao mesmo tempo. Aquele negócio fez assim, e agora, o que é? Eu fui professor no Colégio Militar de Curitiba. Eu fui lá, na realidade, convidado para fazer uma palestra. Eles acharam que eu tinha uma comunicação muito fácil, coisa e tal. Eles resolveram criar no colégio um curso de oratória. E deram uma responsabilidade para mim de fazer um curso de oratória para os alunos do Colégio Militar de Curitiba. E já fui eu. Fiquei uns meses lá, mas achei que o complemento de um curso de oratória seria a realização de um espetáculo. Paralelamente, a gente estudava textos famosos como aqueles clássicos da literatura mundial. Mas resolvemos fazer um espetáculo com a equipe que estava fazendo o curso conosco. E montamos um espetáculo bastante, o outro André, chamamos, o outro André. E levamos na Sociedade Italia esse espetáculo como um trabalho feito pelo Colégio Militar de Curitiba. Enchemos a casa lá, porque só de pais e mães já dava para lotar a sociedade. E foi uma experiência, assim, realmente inusitada, diferente. Porque eu acho que foi uma das primeiras vezes em que um grupo de alunos fazia um espetáculo e levava esse espetáculo para o grande público. Uma dúvida, Simão. Você falou de teatro que agora. O rádio veio depois? Foi. Justamente nesse momento que nós estávamos na Sociedade Paranense de Teatro e eu já estava começando a me preparar para a universidade, o Ari Fontoura, novamente, aliás, o Ari Fontoura vai fazer parte de quase toda a minha existência, né? Ele assumiu a direção do rádio teatro da Rádio Colombo do Paraná. E disse assim, Simão, estamos precisando de gente lá, você vai dar jeito para ser radioator também, né? Claro, eu fazia, já tinha feito uns cachezinhos na B2 naquela época, que era a principal estação de rádio que existia no Paraná. Então, fui para lá, trabalhei mais ou menos uns dois anos lá na Rádio Colombo do Paraná e aprendi a fazer rádio teatro e já comecei a adquirir um pouquinho de prestígio, né? Tanto é que a Rádio Clube Paranense quis me contratar. Me ofereceu o dobro do salário que eu ganhava lá. O Ronald Stresser, que era o diretor da Rádio Colombo do Paraná, falou assim, Simão, você não sair daqui, eu pago para vocês o que a B2 está oferecendo. Falei, opa, já estou sendo disputado aí, né? Mas aí eu falei assim, mas a Rádio Clube Paranense é uma rádio maior, mais ampla, mais oportunidade, mais audiência, essa coisa, e fui. Estreiei eu e a Irene Moraes numa peça de 38 capítulos, a novela tinha 38 capítulos, desses 38, 36 era só eu e ela. Um desafio fantástico, que eram dois, é um casal que se perdiam num navio lá, que afundou e tal, e acabavam numa ilha, e essa ilha era uma ilha meio cheia, de truques e com coisas diferentes que começavam a acontecer, mas não aparecia ninguém, só tinha ruídos, aquela coisa toda, um suspense bem legal. Eu e a Irene Moraes fazíamos essa novela, e foi o meu pé direito dentro da Rádio Clube Paranense. Daí já comecei a fazer novelas, e acabei ficando uns 15 anos, aproximadamente, fazendo rádio teatro. E tem muitas coisas que foram acontecendo durante esse período de rádio teatro, porque, vamos citar duas coisas que foram fortes e foram marcantes na minha existência como radioator. Primeiro, eu devo ter sido um dos primeiros, ou talvez o único, na Rádio Clube Paranense, que cheguei a receber uma média de 30 cartas por dia. Isso é uma coisa inimaginável. Todo dia, a administração da rádio vinha com um montão de cartas para me entregar. Lá são pessoas pedindo fotografia, pedindo uma lembrança, uma coisa qualquer. Foi muito marcante, muito agradável também. E um belo dia, o Guilherme Dandostosa, que era o diretor artístico da Rádio Clube Paranense, uma vez que há muitos pedidos, um fazia uma tarde de autógrafos aqui no Santo Sermão, era uma loja que tinha embaixo da Rádio Clube, que a Rádio Clube ficava no primeiro andar, lá da Barão do Rio Branco. Eu falei, se vira, mas uma tarde de autógrafos, será que vem alguém? Claro, a gente bota uns anúncios aí na rádio, e a gente faz essa tarde de autógrafos. Ele não tem problema nenhum. E lá fui. Estava marcado para as três e meia, quando chegou às três horas, o Biratão disse, Timão, corra, corra, vem cá, que hoje tem um montão de gente que está se acotovelando lá na entrada da loja. Aí, daqui a pouquinho, o Birat chegou e disse assim, olha, tem mais ou menos umas quatro ou cinco quadras de gente, quatro ou cinco pessoas uma ao lado da outra. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? era também inimaginável na época, porque essas coisas eram raras de acontecer, principalmente com o artista da casa. Aí, da mesma forma, a televisão começou a dar os seus primeiros passos na atividade artística. Anos 60. Então, foi antes, final dos 50 ainda, porque a televisão paranaense não tinha videotape. E todas as novelas de São Paulo e Rio de Janeiro, são as novelas repassadas no mundo, no Brasil inteiro, eram gravadas em videotape. Era um sistema eletrônico de celuloides grandes, assim, e tinha que ter uma aparelhagem especial. Curitiba não tinha aquela aparelhagem. Então, só tinha coisas ao vivo, ou então tinha telecine, que eram programas feitos cinematograficamente. Então, surgiram os primeiros desafios. Começar a fazer televisão. E o Ari, novamente, o Ari foi convidado pela Rede Tupi de Televisão, que era dona do Canal 6, da família Estresse, e que era associada ao Assista do Briano, porque a Rede Tupi de Televisão pertencia ao Assista do Briano. E ele foi em São Paulo e ficou 15 dias para aprender como se fazia teleteatro. Era sempre um texto famoso, um texto especialmente escrito para a televisão, e levado, mais ou menos, com duração de uma hora. O Ari foi lá, ficou uns 15 dias, e retornou ao Curitiba. Os primeiros dois teleteatros realizados em Curitiba foram com atores de São Paulo, que ele conheceu lá, e a televisão achou por bem que, para garantia maior, fosse feito com gente de fora. Foram trazidos esses atores e feitos aqui. No primeiro teleteatro feito em Curitiba, um, lá vai o Ari Fontoura, Sival, vem aqui. Eu fazia, eu fazia um soldado, quer dizer, um civil qualquer, que era chamado para ir participar na Segunda Grande Guerra Mundial. E, e, e tinha umas cenas de amor, aquela coisa toda. Fazia eu com a Pinheira, fazia a minha mocinha lá, sabe? E eu, pela, uma das primeiras, eu acho que a primeira ou a única vez que eu não me concentrei o suficiente, lá vem mais uma historinha, e cenas puxadas, assim, de muito romance, muito amor, muito agarramento, muito beijo, abraços, aquela coisa toda, coisa e tal. E eu me excitei. E logo a seguinte, saia da cena, saia com barraca aqui embaixo, cobrindo, assim, fazendo um gesto de querer cobrir a barraca aqui embaixo, porque não era profissional acontecer isso. mas, o que foi, ao mesmo tempo, curioso, foi uma lembrança que acabou ficando na minha mente, dizer, você precisa mais de controle. E eu tive esse exemplo de controle, mais tarde, quando eu me habituei tanto a me envolver nos personagens, que quando eu fiz o Bento Cego, uma história de um poeta paranaense, nascido aqui em Paranaguá, eu era poeta, cantor, violonista, então, até levei aquele, aquele grupo que esteve conosco lá, Renato, naquele encontro, lá no Clube Cretibano, Calores do Ritmo, e eles que foram participar do meu programa, e eram eles que tocavam, porque eu sempre fui um leigo em tocar violão, e eles que, eu fazia o gesto, e ele tocava para mim, eles eram excelentes, músicos também, o Osnibir Mutes, que era o diretor de TV, atenção, se vai todo mundo a postos, dentro de 30 segundos vai entrar no ar, eu falei assim, atenção, todo mundo em seus lugares, todo mundo, eu era produtor e diretor dos meus grandes teatros, todo mundo em seus lugares, encostava assim, agora você, Bento Cego, me levantava, podia chamar assim, tem que piscar, eu sou cego, uma concentração, fantástica, em todos os sentidos, eu era, o personagem, eu, o Sr. Martins, não existia, só o personagem existia, daquele momento, até o seu término, e quantas e quantas vezes, isso teve que acontecer, eu teve de me desligar, totalmente, de todos os problemas, que criavam, uma produção, ou a direção, de um espetáculo, ou mesmo, um trabalho artístico, você tem que se concentrar, esquecer, que existe, mil probleminhas, ao redor de, é bom, que todos, tenham consciência, que tudo, era feito ao vivo, não podia errar, se errasse, ia pro ar, e aí, peraí, né, então, as coisas, começaram a se misturar, o teatro, vieram, o rádio teatro, a televisão, de vez em quando, o garoto propaganda também, tem uma coincidência, que eu tenho, foi criado, lá no centro da cidade, bem ao lado da Câmara de Vereadores, tem o residencial, Silvão Martins, uma homenagem, que fizeram para mim, e a Sé Recursos Humanos, uma empresa, em que eu trabalho até hoje, que é uma empresa, que eu amo muito, eu sou procurador dela, e faço um pouco, de trabalho lá dentro, isso me gratifica muito, porque, há uma tendência natural, todos nós, a ficarmos um pouco mais idosos, e vestir uma meiazinha, sentir frio, ficar na frente de um canal de televisão, e esquecer da vida, eu não sou assim, eu sempre fui uma pessoa ligada, a agitação, e até hoje continua, duas coisas, sou muito agitado, e falador. Eu, né, nós estamos ainda nos anos 60, do cortiço, do sétimo céu, é, quando, quando, Nossa, grande novela do Paraná, o garoto propagando a você, e é, disseram-se sobre isso. É, é, tem uma coisa curiosa, né, é o cortiço, o cortiço, o que é que é que é o senhor, eu morei no cortiço, durante vários anos, o cortiço, era um corredor, tinha um prédio, de três andares, lá frente, e um corredor, que tinha, dez quartos de um lado, dez quartos do outro, e nesses vinte quartos, moravam as pessoas mais inimagináveis, que você pudesse, é, encontrar no seu dia a dia, né, então, eu e um colega, meu, de Santo Antônio da Platina, também, ocupávamos um quarto, quando eu recebia trinta cartas, é curioso, eu morava nesse quartinho, quando enterou seis sacos de cartas no quartinho, eu disse assim, e agora, o que é que eu faço? Ou nós saímos daqui, ou sacos de cartas saem daqui, acabamos tirando o saco de cartas, e eu e o 15F, ficamos lá no nosso quartinho, e ali, eu tenho saudosas memórias, muito agradáveis, até, morava o velho Menezes, um alto profissional, da Prefeitura Municipal do Paraná, foi ele que me deu a roupa do Barnabino, foi um, era uma roupa de lã, pesadona, assim, sabe, para o meu personagem, que vivia com frio, né, e tenho essa saudade, acompanhando a minha carreira artística também, ali tinha dois, policiais desses, que saia para a quebrada toda noite, e algumas vezes, eles me levavam para a quebrada, aquela zona, casa de mulheres, eu fazia fiscalização, e o garotão, já viu, e eu estava pensando em fazer direito, eu falei, opa, é uma boa oportunidade, para conhecer esse outro lado, desse mundo, chamado cão, e foi, aconteceu algumas vezes, assim, garoto, bem apessoado, eu chegava na zona, a mulherada acabava se encostando também na gente, ele se apresentava, esse gurita, sob nossa responsabilidade, então, já ficava lá, Deus, Deus do bafão, e um cara, resolveu se engraçar comigo, a cara já enfiou a mão em mim, mas foi ele fazer isso, os dois, já pegou no pescoço, o cara arrastou do lado, ele dizia, nem se aproxime, foi um negócio assim, foi curioso, ao mesmo tempo, e um aprendizado, fantástico, você estava vivendo, a própria vida, como ela era, e até colhendo dados, para os personagens, nesses cortiços, moravam, uma meia dúzia, de prostitutas, prostitutas, daquelas, que pegavam, cinco, seis homens, todo dia, as melhorzinhas, as mais qualificadas, as de boate, que trabalhavam, trabalhavam no Lavin Rose, das casas, mais famosas, daqui, de Curitiba, essa, então, tinha essa, essa mescla, dessas mulheres bonitas, tinha a Negajane, a Negajane, era, mulherão daquele, a gente chamava ela, de Tanajura, que tinha dois peitões, enormes, assim, cinturinha de pelão, pequenininha, assim, um bundão, desse tamanho, assim, e ela gostou do Arifontura, e arrastou o Arifontura, quantas e quantas vezes, para fazer ele, sair do seu normal, e, ele tem saudade, até hoje, do, 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 cortiço, porque realmente, trouxe lembranças, de tipos, e coisas curiosas, que todo ator gosta muito, de participar, ali, aconteceu um caso, sui generis, na, na, no edifício, na frente, eram repúblicas de estudantes, só que já eram universitários, eu estava no terceiro ano, do colégio estadual do Paraná, fazendo científico, e da frente, eram os universitários, estudando engenharia, advocacia, odontologia, etc, e, várias, aí, eles pediram emprestado, lá, os corredores do cortiço, porque eles estavam querendo, fazer a eleição, da Miss Cortiço, vão embora, vamos organizar a festa, e coisa e tal, e tinha, arranjamos um prêmiozinho bom, para a vencedora, e com a condição, eram 15 participantes, a candidata, da Miss Cortiço, e, nós íamos eliminar, cinco, depois mais cinco, e depois, ir eliminando, uma por uma, até ficar, a ganhadora, e, à medida que nós íamos eliminando, as outras, tinha que tirar, pedaços, acessórios da roupa, né, tirava a brusa, tirava a saia, tirava a meia, tirava o sutiã, essa coisa toda, e a Miss Cortiço, tinha que desfilar, nuazinhas, coisa, coisa típica, de estudante, lá do velho cortiço, né, e, para variar, quem era o apresentador, estava eu lá, senhoras e senhores, eles vamos começar, o maior espetáculo, já assistido em Curitiba, não sei o que, aquele blá, 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 tudo assim, vamos eleger, a esplendorosa, a famosa, aquela coquete, sensacional, Miss Cortiço, era, era um sarro total, esse acontecimento, lá dentro, e, ali foram, diversos anos morados, havidos, vividos, feitos, algumas experiências, diferentes, outras menos, etc, depois fui para um hotel, que era o Hotel Martins, que ficava ali pertinho também, sempre naquela redondeza do Alto de São Francisco, e acabei me formando, acabei cuidando da vida, e a atividade artística toda paralela, porque, é, sempre foram coisas, ao mesmo tempo, foram coisas, que tinha algo um pouquinho maior do que a outra, naquela época, a gente tinha que fazer de tudo um pouco, porque, nós que sobrevivíamos da atividade artística, tinha que estar sempre procurando alguma coisa, e o tempo foi nos ensinando, que ser ator, quase sempre, é morrer de fome, pelo menos aqui, no, chamado interior, a gente chama de interior, fora do eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, um pouquinho diferente, mas só um pouquinho também, quem ganha dinheiro é o produtor do espetáculo, ou o diretor, ou o dono da produção, você pode ver que os grandes atores, os nomes, são sempre, os que estão na crise da onda, os secundários, sempre são secundários, e ganham um caixezinho, até no próprio Rede Globo hoje, a Rede Globo paga bem, para os top de linha, o time de baixo, ganha sempre menos, um pouco, e, e aqui não era diferente, então eu percebi, que para ser alguma coisa, na atividade artística, eu tinha que ser produtor também, e diretor dos meus próprios espetáculos, isso na televisão começou, por uma indicação da Ori Fontoura, feita ao Eli Tomás de Aquino, e o Zé Fernandes, se não fala, Zé Cardoso, Zé Cardoso, que eram donos da CCI, tem um fatinho curioso, a CCI, era uma empresa construtora, que foi que lançou, o edifício Caio Bá, lá em Caio Bá, e, e, eles lançaram um projeto inusitado, o mesmo apartamento, tinha, 24 compradores, com direito a ocupar, 15 dias, por ano, então o mesmo apartamento, era vendido 24 vezes, era uma inovação, particularmente, em segmentos de praia, difícil, claro, novidades, você já imaginou, vender o mesmo apartamento, 24, mas ganharam um dinheirão, foi na época que eles mais ganharam dinheiro, foi nessa época, e aí, eles tinham um programa, eles patrocinavam o Ari Fontoura, se não me falam a memória, acho que o Ari estava fazendo nessa época, o doutor Pomposo, ele, Godelé e Rodrigues, na televisão, e eles acharam que, daí, é que, eles me convidaram, que achavam que caberia, um grande teatro na televisão, e aí, me convidaram, para ser o diretor e produtor, do, do, teleteatro CCI, foi a minha primeira experiência, assim, mais séria, dedicada 100% profissionalmente, como ator de televisão, produtor de televisão, diretor de televisão, aí, a responsabilidade era toda minha, e eu fazia tudo, sabe, então, o teleteatro CCI, foi esse impulso fantástico, e depois, tomar outros nomes, e outros patrocinadores, e, um dia, eu falei assim, meu Deus do céu, estou sem patrocinador, para o meu grande teatro, e já estava com ele no ar, uns 5, 6 anos, mais ou menos, sabe, e, de repente, termina o patrocínio, é bom que todos tenham, em mente, que naquela época, também era de forma diferente, não existiam janelas, onde tinha, meia dúzia de anunciantes, o patrocinador do programa, ele comprava o espaço, e só tinha comercial dele, então, custava caro, porque ele tinha que comprar, não somente o espaço de televisão, como tinha que comprar a produção, e a produção de uma peça de teatro, normalmente 8, 10 pessoas, e ainda com, cenarização, todo o curso de produção, nós chegamos a ter um luxo, no grande teatro nosso, de ter um cenógrafo, como, pasmem, Juarez Machado, esnobação, não, ele trabalhava na televisão, então, nós o contratávamos, para também fazer os cenários nossos, dos espetáculos, e fizemos coisas, lindas, maravilhosas, TV Paraná Canal 6, foi, foi uma época, em que aí, um belo dia, eu estava sem patrocinador, e estava andando na rua, até meio perdido, assim, o que que eu faço, o que que eu faço, eu continuava na rádio, continuava fazendo teatro, continuava na faculdade, mas eu precisava fazer televisão, televisão era o grande maná, é onde se ganhava algum dinheiro, quando eu estava em frente, à biblioteca, pública do Paraná, eu olho assim, do lado, e vejo, banco mercantil, industrial do Paraná, poxa, banco mercantil, industrial do Paraná, se não me falem a memória, esse banco, é do senhor Avelino Vieira, eu acho que é assim, eu vou dar um pulinho até lá, subi no sexto andar, cheguei lá, a secretária do senhor Avelino, já era, já pertencia ao meu fã-clube, já fica mais fácil, oh, isso aqui, que bom, que beleza, sensação, não sei o que, tem jeito de falar com o senhor Avelino, ela disse, não sei, não espera um pouquinho, isso, deu uma saídinha com o senhor Avelino, se espera aí, daqui a pouquinho, já que ele vem falar com você, falei, opa, meio passo andado, aí ele chegou, oh, Sival, como é que vai, como é que vai o Jucaleite, tal, ele se lembrava do nome do papai, aí lá no interior, que ele tinha fazenda lá em Tomazina, então, já tinha conhecido o papai lá naquela região toda, falei, ah, está tudo bem, mandou lembrança para o senhor, tal, 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 mas o que você quer, aí eu contei a história para ele, que tem um grande teatro na televisão, tal, 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 e, e, então, estou precisando de patrocinador, tal, não que fosse aí uns seis meses, pelo menos, para dar uma arrancada, tal, aí ele disse, é, quanto custa, falei, o preço para ele, sabe, eles, ele disse, mas o que, telefonou para o Edson, que era o filho dele, e que, esse mundo tem coisas, os dois mais tarde, acabaram morrendo um assistente de avião, e o Edson chegou, e disse, ei, segure aí, veja só, tá, que nem fazer um grande teatro aí, que é o patrocínio do banco, o que você acha, Edson, aqueles, aqueles filhos de antigamente, é o senhor é que sabe, né pai, era, era diretor do banco, e, e, tinha esse tratamento, o senhor é que sabe, né pai, saí dali com o patrocínio, com um sorriso até a orelha, fizemos, criamos o grande teatro Bamerindos, na coincidência, foi a primeira vez, que anunciou-se, o nome Bamerindos, porque ele era conhecido anteriormente, como banco mercantil e industrial do Paraná, na realidade, o Bamerindos, veio dessa sigla, Bamerindos, banco mercantil e industrial, industrial, do Paraná, aí, emendaram e criou-se a sigla Bamerindos, e, nós fomos os primeiros a anunciar, a fazer anúncios, de banco, tratado de uma forma, também diferenciada, porque, normalmente, os anúncios eram, é, garota propaganda, dava seu recadinho comercial, aproveite as vantagens, seja cliente do Banco Bamerindos, um novo banco, com um know-how sensacional, você vai gostar, é Banco Paranense, para atender a nossa gente, esse tipo de recadinho, aí, eu chamei o Mário Bittencourt, que era o meu garoto propaganda da época, um apresentador sério, e o Mário era um gentleman, era o melhor apresentador, de comerciais que existia na época, eu falei, Mário, nós temos, vamos inventar umas coisinhas, vou trazer você, em alguns momentos diferenciados, você, vai ser um gerente do Banco Bamerindos, tem um cliente, você vai repassar para o cliente, quais são os serviços, que você despresta, na outra oportunidade, você vai ser uma caixa de banco, e um caixa de banco, que vai oferecer, quais são as vantagens, de você ser cliente do banco, etc, e assim, sucessivamente, nós fizemos inovação também, pelo menos, uns 10 comerciais, totalmente diferenciados, no rame, rame comum, e isso, marcou, muito fortemente, o nome Bamerindos, a cifra Bamerindos, acabou ficando muito forte, e que era um patrocínio, do grande teatro nosso, foi bastante sucesso, também, na época, na televisão, aí, logo, eu estava fazendo, lá no Teatro de Bolso, aliás, foi logo no começo, que nós inauguramos, o Teatro de Bolso, tem o Chacom, tem o Chaconte, o Zé Maria, trabalhava lá, a Jane, o Joel de Oliveira, um punhado, de gente, da Praça Rua Barbosa, o Maurício, chegou um dia, para mim, e disse assim, Simval, tem um Maza, aí, lá das lojas, Maza, está disposto, a patrocinar, um programa, que eu contei, uma ideia, para ele, ele gostou bastante, eu falei, que ideia é essa, Maurício, ele disse, é simples, a história de um velhinho, dominado pelo chefe, e tal, mas é um sujeito todo complicado, que em qualquer cantinho, que ele senta, ele dorme, e dormindo, ele sonha, e no sonho, ele é um super herói, então, cada semana, ele vai sonhar, que é um super herói, então, vai criar uma certa auréola, assim, muito simpática, junto ao público, sabe, eu falei, vamos lá, estreamos, o É Proibido Sonhar, e eu e o Zé Maria Santos, não, não, na televisão, nós estávamos trabalhando numa peça de teatro, e lá no teatro, Maurício nos convidou para fazer, esse programa na televisão, que o Maser estava querendo anunciar, na televisão, e foi muito sucesso, depois fizemos com os outros patrocinadores, uma vez sim, e muitos outros patrocinadores, vieram patrocinar o É Proibido Sonhar, que ficou aproximadamente, quatro anos no ar, foi um sucesso também extraordinário, porque, para que as pessoas tenham a noção dessa máquina, do que é um programa, ele tem que ser criativo, tem que ser inteligente, não basta simplesmente, como a maior parte dos humoristas, hoje na televisão, que fica aquelas coisas vazias, quase sempre maliciosas, o É Proibido Sonhar não, o É Proibido Sonhar tinha uma história, eu vou contar rapidamente, um enredozinho de um desses, dessas histórias, em que ele, ele começa a estar na repartição, aí duas boazudas, aquelas bem gostosonas mesmo, parecem primeiro plano, olha aquele ali, o Bernabino, ele é um super engraçado, vamos convidá-lo para a nossa festa, ótimo, vamos tirar o maior sarro dele, as duas boazudas, chega junto ao Bernabino, e já fica toda assanhada, as meninas aqui, o que que deseja, se fica toda assanhada, já aboneando-se para elas, nós temos uma festa hoje, lá em casa, mas do Pirô, aquela festa, naquela base, você topa aí, naquela base, aí já se assanhou toda, já pode esperar que eu vou, onde que é, ah, eu vou fazer um mapinha para você, e deixo aqui na sua mesa, pode deixar que eu estou lá, conte comigo, isso o doutor Beleza já está na sala do lado, e que o doutor Beleza era o chefe do Bernabino, recebe um telefonema, que a sogra dele tinha morrido, botou o telefone, Bernabino, Bernabino, rápido aqui, vai buscar uma dúzia de cerveja, nós temos que comemorar, ele dizia, como comemorar a chefe, minha salva acaba de morrer, a maior festa da paróquia, aquela coisa toda, e daí ele, o Bernabino sai, vai comprar cervejas, e ele telefona para a floricultura, e aí, o cara da floricultura, ele perde o endereço, gostava, ele diz assim, olha, vou deixar o endereço na mesa do meu secretário, aqui é só pegar com ela, resultado, já aparece o Bernabino, as meninas disseram que é aqui mesmo, daquela base, ele já entra na casa, alô, olha lá, atenção, todo mundo nu, aquela parra, aquela coisa, o caixão, no meio da sala, opa, aí o chefe dele, ele diz, seu, ele chamava sempre o Bernabino de Inergomino, esse era um dito do programa, que marcou bastante, sabe, daí, ele é obrigado a ficar ali, passar a noite no guardamento, ele senta no meio de duas velhinhas, que estavam, sempre, assim, a Réssica da Maria, no terço, ele passa, ele, já dormia, o narrador, já morreu Júnior, e dizia, é, Bernabino, que fria você entrou, depois dessa, só morrendo, a mesma, morra, Bernabino, morra, pronto, aí já aparece escrito, céu, e vem, aqui, aí, aperta a campainha, lá, aí atende o São Pedro, como é que é São Pedro, como é que estão as ninfas aí, tudo legal, tudo bom, da faca, que é que é isso, como é que é que é isso, o Bernabino, você, peraí, você veio no lugar errado, não é que, você tem que passar por um estágio primeiro ali embaixo, tá ok, Bernabino, aí já aparece a dança ritual do fogo, dançava a Cláudia Greco, um punhado de meninos da boate, que nós levávamos para o show, aquela coisa toda, uma dança ritual do fogo assim, toda cheia de luz, de iluminação, de fogo, aquela coisa toda assim, aí entra o diabo, abraçado com o Bernabino, meu amigo Bernabino, que bom que você veio para a festa dos meus dois mil anos, você é o convidado especial da festa, eu disse, que é isso, Satan, pode deixar, já estava com intimidade com Satanás, que é isso, Satan, então você é meu convidado especial, coisa assim, depois, distribuição das mulheres para todo mundo, tá legal, tá, o que eu faço primeiro, você vai me ajudar a cantar parabéns para você, e apagar as velhinhas do bolo, duas mil velhinhas, um baita de um bolo assim, que está na maior farra, parabéns a você, nessa data, querido, uma batenda na mão de tudo, quando é jeito que eu estou, daí ele acorda, ele está batendo as mãos no caixão, e apagando as velas do caixão de defunto, da sogra do doutor Beleza, aí olha do lado o chefe, ele vira para a cama e diz, iiii, e aí terminava a história, quer dizer, era muito divertido, era muito interessante, era gostoso, e toda semana eu tinha, todas as quartas-feiras, tinha o rádio, tinha a televisão, e tinha que correr para o teatro, esses dias eram mais complicados, e no dia seguinte, ainda tinha, às sete e meia, tinha que estar na faculdade, né, estudava de manhã, e fazia, três, quatro novelas de tarde e de noite, ainda lá na rádio também, então, foi uma fase assim, de atropelos, e de correrias, mas ao mesmo tempo, eu estava na crista da onda, estava ganhando meu dinheirinho, eu fui um dos pouquíssimos, um dos pouquíssimos, eu acho que, são pouquíssimos mesmo, os atores que passaram por Curitiba, que eu construí a minha casa, com piscina, com dinheiro ganho na televisão, então foi uma época áurea, basicamente a televisão, basicamente a televisão, o rádio pagava saláriozinho, assim, de funcionário, o teatro tinha muito idealismo, tinha alguma peça que dava um resultado, outra não, mas era muito difícil, que o público, na realidade, o grande público curitibano, nunca foi aficionado ao teatro, essa balela, de que Curitiba é uma cidade deste, pode ser, porque tem uma miscigenação de raças, muito grande aí, por causa da mistura de italianos, de portugueses, de franceses, de árabes, não sei o que tal. Em 2007, mais ou menos, praticamente, com a vida do videotepe, nós perdemos a intimidade com o artista local, e claramente, aí Fontoura foi para o Rio, Simão Martins praticamente desapareceu da carreira, no teatro, e na televisão, né? Isso. Continuou trabalhando fora, com seus eventos especiais, de Santa Felicidade e outros, e daí, de repente, vai para a galera do propaganda, e também, a grande fase da sua vida profissional, com o mal de Martins, do Hélio de Macedo. O que você conta aí? Foi, eu estava na B2, e o radioteatro também já estava cansando, nos moldes, como isso estava sendo feito. Algumas vezes, a gente tinha conversado lá dentro da rádio, e dizia assim, olha, precisa mudar um pouquinho, essas novelas de São Paulo e Rio, algumas são muito boas, porque os escritores eram ótimos, eram os mesmos escritores da Globo. Então, era Jeanette Clare, tinha lá, o Duvaldo Viana, levamos Érico Everíssimo, então, tinha, volta e meia, umas coisas assim, de alta literatura. Mas, a maioria era feijãozinho com arroz, era, eu sou um príncipe, ela é a princesa, eu sou um moço bonito, metro e noventa, olhos azuis, cabelos loiros, essa coisa toda, era um mocinho bonito, e isso cativava o público. Então, o radioteatro já estava chegando ao seu final, foi quando o Bertão, praticamente o Bertão Lussosa, que era o diretor artista da rádio, chegou e disse assim, olha, não está dando mais o radioteatro, e uma parte do elenco ficou fazendo um programa de humor todos os dias, tem um rádio show no meio-dia, bem dois faziam um programa de humor, que durou quase dois anos, e era muito interessante, que tinha a criação de vários tipos, era um balança, mas não cai, estava feito aqui, os moldes da casa, com personagens, tinha um rapaz que escrevia bem, de uma forma muito engraçada, Fernando Panucchi, também que era ator e escritor do jornal Estado Paná, e tinha veio o Murillo, que é o Valtermeia, escrevia coisas assim, muito curiosas também, e apanhamos literatura, nacional de humor, e acabou ficando sucesso nessa época, foi quando também o programa de humor, estava a exigir cada vez mais, e estava ficando muito caro, para uma hora só por dia, os atores estavam acostumados a trabalhar, em três, quatro novelas, todo dia, de repente trabalhar uma hora só por dia, e não podia baixar o salário, aquela coisa de sindicato, então, vai praticamente fechar o programa de humor também, aí o Biratano Stosa chega para mim e diz assim, Vá, você está precisando de gente, você viu com isso? Não, eu indiquei você, como indicou eu, eu sou, eu sou um ator, você quer que eu vá ser, comerciário, não, é uma empresa boa, tal, 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 não, não quero não, ele insistiu tanto, ao ponto de vir fazer uma proposta, diz assim, olha, vamos fazer assim, você vai lá, faz uma entrevista, conversa com os caras, se você gostar, você vem aqui e vem, nós acertamos as contas, se você não se acertar, lá você volta para cá, e continua como, como, o funcionário aqui da B2, aí eu fui para ficar três meses, esse resultado, acabei ficando 23 anos, lá no grupo Hermes Macedo, quando eu entrei lá, Hermes Macedo tinha 17 lojas, em, estava a décima primeira cidade, depois que eu assumi a propaganda deles, lá logo, foi logo assim, foi seis meses depois, eu assumi a propaganda da Hermes Macedo, e acabei ficando 23 anos, dirigindo a propaganda deles, e aí atingimos volumes chamados fantásticos, em todos os sentidos, porque a Hermes era uma empresa de varejo, uma empresa que, em dois meses, inaugurava duas, três lojas, com um crescimento espantoso, tanto é, que quando eu estava chegando ao fim da minha carreira lá dentro, a Hermes estava com 250 lojas, em seis estados, e dessas 99%, fui eu que fui inaugurar, quando diz assim, eu que fui inaugurar, não é só chegar lá, se é o mestre de cerimônia, está liquidado o assunto, tem que providenciar, o coquetel, se vai ter atração, convites, quem vai ser convidado, quantas mesas, quantas pessoas, é extensiva, senhora, traje, toda a parafernalha, que envolve uma inauguração, de um evento como esse, em cada cidade, você encontra surpresas, às vezes, das mais diferenciadas, algumas super agradáveis, algumas outras, que você contrata um grupo, e na hora final, o grupo diz, dois caras lá, não puderam vir, não dá para fazer, e daí, você, pumba, você me deu cano na última hora, assim, vai fazer o quê? Então, esse tempo todo, eu tive esse envolvimento, e aí, nós trabalhamos, numa fase, um pouquinho mais difícil, para as pessoas entenderem, naquela época, os comerciais, eram gravados, diretamente, no acetato, então, para mandar, a mensagem, para uma rádio, eu tinha que gravar, num pequeno disco, que gravava direto, e, mandava aqueles discos, para as cidades todas, para tocar, as mensagens comerciais, depois, começaram a vir as evoluções, que vieram as fitas cassete, aí, vieram, a embratel, o eletrônico, etc, passamos por, todas essas fases, e aí, tivemos números, realmente, dignos de mencionar, por exemplo, nós anunciamos, a H&M, sempre foi um cliente, de anunciar, de janeiro a janeiro, cinco, seis vezes, por dia, na televisão, então, era um volume, simplesmente, fantástico, de mensagens, em todos os canais, anunciamos, em 44 estações de rádio, 85 jornais, permanentemente, e 410 estações de rádio, toda semana, trocar esse material, então, é uma mão de obra, tanto é que a agência da H&M, que é a Mercúrio Propaganda e Promoções, chegou a ter 60 funcionários, um departamento fotográfico, com 4 fotógrafos, de propaganda de propagandas, no acerto, se pudesse citar, nomes, acho que o Maurício estava lá, não, o Maurício não trabalhou lá, quem trabalhou, foi o Zé Cardoso, Álvaro Borges, Álvaro Borges, em todos os sentidos, trabalhou comigo, mais ou menos, uns 10 anos, na propaganda, o Castro Alves, que era um outro desenhista, também, de mão cheia, trabalhou conosco, a Glorinda Agnone, que era um, um public relations, fantástico, o Joacir Baggio, que era um publicitário, homem de marketing, assim, criativo, em todos os sentidos, vou contar só, uma pequena passagem, embora tenha dezenas delas, que se quisesse contar, das coisas que aconteceram, lá dentro do nosso setor de propaganda, no H&M, tinha, mais ou menos, 10, 15 departamentos de compras, cada um de um determinado segmento, tinha um, um pouquinho mais complicado, que era o departamento de compras de roupas, então, o que aconteceu, de repente, o tempo não ajudava, e, estava vindo a nova estação, e os estoques estavam super lotados, e não tinha dinheiro, para as próximas compras, pronto, vai fazer o que, e, chamou a propaganda, e disse assim, olha lá, nós temos um pepino, e o primeiro diretor lá, olha, faça uma campanha em rádio, jornal e televisão, queima tudo isso, aí fazemos um negócio, fizemos a campanha, um, mídia da campanha, mídia, porque não sabe, a estipulação da distribuição de verba, nos meios de comunicação, e, 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 o mídia, ia gastar mais, do que custava o estoque da empresa, inviável, boa ideia, mais inviável na prática, aí, bom, é problema de vocês, sim, lá no propaganda de vocês, tem que trazer uma solução para nós, né, chamei o barjo lá, chamei a equipe lá, nossa, assim, e botamos o problema em cima da mesa, e criamos, uma ideia para eles do Peru, é, vamos mandar, é, transferir, o estoque de 59 lojas, todas para Londrina, inauguramos, lá, alocamos um barracão lá, de 10 mil metros quadrados de área, a decoração, tinha, o que mais tinha era a prateleira, né, e, mandou o estoque de 59 lojas, todas para Londrina, e fizemos em Londrina, rádio, jornal e televisão, a maior liquidação que o país, isso já conheceu, até na América Latina, tinha conhecido até então, são mais de 10 mil metros de loja, de produtos de primeiríssima linha, num só local para você, o norte do Praná todo está convidado para isso, foi um sucesso tão extraordinário, que a H&M teve que comprar, mais do que o dobro do que tinha sido transferido para lá, para aproveitar o fluxo de povo que foi para lá, essas coisas assim, são momentâneas, criativas, com um grupo lá, que ninguém sabe, depois que aconteceu lá, que teve alguém lá atrás, que deu o primeiro pontapé, que disse assim, é possível ser feito, fora do chamado aspecto convencional, então, esses sucessos assim, mas não é só sucesso não, nós tivemos, pisadas na bola, homéricas, eu vou contar dois casinhos pequenos, mas o mundo da publicidade, ele é muito rico nisso também, uma vez, nós fizemos uma campanha, diz assim, é uma campanha de antecipação de Natal, tivemos uma ideia lá, do piro, puta, que ideia sensacional, vamos contratar papai noel, com exclusividade, ninguém vai poder mais usar o papai noel, porque nós vamos lançar a campanha, que o papai noel é exclusivo de Hermes Macedo, e aí, fizemos a campanha de antecipação de Natal, fizemos uma super produção, com utilização de batedores, o exército brasileiro, aquela coisa toda, recebendo uma super personalidade no aeroporto, e traz ele para a empresa, e diz, papai noel, assina o seu primeiro contrato, e dá o seu recado, aí aparece o papai noel, que fazia o Sérgio Queirolo lá, um ótimo papai noel, e ele dizia, com satisfação, acaba de assinar o contrato com exclusividade, com as lojas de H&M, e dá o primeiro recado, compre com antecedência, evitando os atropelos de última hora, bomba, sucesso, aí, veio o Natal, todas as lojas, todas as empresas, usando o papai noel, como se nada tivesse acontecido, e ficou por isso mesmo, não significou absolutamente nada, aí eu queria saber, por que que não deu certo, você esqueceu duas coisas, primeiro, papai noel é uma figura mitológica, ninguém pode se adonar, de uma figura mitológica, e segundo, ela é uma prostituta, ninguém é dono, não tem saída, então, deu errado, e uma outra campanha, que a gente fez, que tinha tudo para dar certo também, nós fizemos a Feira da Indústria, aliás, antes de contar a história da Feira da Indústria, deixa eu aproveitar, fazer um agradecimento muito especial, tem um cara, que teve uma participação, muito direta, no meu envolvimento, publicitário, deu uma mãozana, não deu a mão, ele deu o corpo inteiro, para nos ajudar, numa época, nós estávamos passando uma dificuldade, ferrinha, de fazer os fotolitos, aquela época, primeiro os clichês, depois logo as 15, vieram os clichês, e era uma mão de obra, danada, e não tinha Curitiba, condições de fazer aquilo, só na Alastra, em São Paulo, o que eu estava, esse moço chama-se Luiz Renato Ribas, ele, eu disse assim, Simão, eu estou aqui para ajudar, o que você precisar, e deu uma mãozana, do tamanho de um bonde, e uma boa temporada, ele solucionou, os nossos problemas lá dentro, era um toco duro, um toco duro do ônibus, era um toco duro do ônibus, toda semana, tinha um monte, porque nós mudava as campanhas, toda semana, quantas e quantas vezes, o Luiz foi para São Paulo, para quebrar esses galhos, para nós lá, porque nós tínhamos, problemas homéricos, de 45 em 45 dias, nós fazíamos tabloides, tabloides de 24 páginas, em 4 cores, só para vocês terem uma base, nós fazíamos, um milhão e meio, de exemplares de tabloides, que davam, seis, jamantas, de folhetos, para serem distribuídos, distribuídos, em 70, 80 cidades, aí tem um esquema fantástico, todo dia tem que ser encartado, em todas as cidades. Nesta parceria com a Digital, eu me recordo, que nós tínhamos que fazer, grande parte da expedição, dos clichês dos soporinos, nós fizemos um recorde, num único dia, mandando táxis para Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Florianópolis, que deu, um total de aproximadamente, 313 corridas, no mesmo dia. Olha que louco. Correndo para ônibus, etc, colaborados. Porque sempre foi um bom. Você do teatro, do rádio, vai para uma outra esfera, como o Bacharel Direito, vai para uma esfera, um desafio, que é a propaganda, que saísse muito bem. É. Devo fazer um referendo a você, pela tua necessidade, para você não confundir a amizade, com o cargo profissional, nunca fez isso. É verdade. E dava aquela credibilidade, do que o Hermes Macedo. Eu tenho que fazer uma pergunta. Luiz, só um estudo, antes de você fazer a pergunta, deixa eu terminar o casinho, que eu estava contando, da feira da indústria, foi uma coisa que também não deu certo, que nós lá, na Hermes Macedo, fizemos. Um belo dia, a gente teve aquela ideia, sempre o publicitário, tem uma ideia do Peru, putz, é que baita ideia que eu estava assim. Nós vamos fazer uma campanha, e vamos transformar os layouts, de nossas lojas, como fossem expositores da indústria. HM, sai de campo, e entra a indústria. Então, era um acerto feito, a gente dizia isso no comercial, que era um acerto feito, entre Hermes Macedo e a indústria. Então, você poderia comprar, diretamente na fábrica, nos estandes, especialmente construídos, pelas próprias fábricas. E para tornar a coisa ainda mais real, nós resolvemos fazer uma mensagem, com os próprios diretores das indústrias. Então, eu fui em São Paulo gravar, que era o Dmitry, Cozemiak, que era fazer os comerciais nossos. Nós fomos lá, eu e o Rubio, os crioulo doido lá, gente finíssima. Fomos gravar os comerciais, com o presidente da Orient, presidente da General Motors do Brasil, presidente da Telefunken, presidente da Caloi, presidente da Philips, presidente da empresa, as mais importantes que existiam no país. E todos eles davam depoimento, dizendo assim, olha, eu fico feliz em estar participando dessa promoção da Hermes Macedo, onde fez uma associação conosco, que nós fizemos um preço de condições especiais, e montamos nossos próprios estandes nas lojas. Então, você pode comprar diretamente da fábrica, indo em Hermes Macedo. Embaixo, colocava o nome do cara, e o cargo que ele pertencia à empresa. Quer dizer, pô, que a ideia é mais genial do que essa, não tem. É, viram na mosca, coisa e tal. E de repente, é, e de repente, aí eu comecei a receber alguns telefonemas de algumas pessoas conhecidas, e até desconhecidas, se mal, porque estranha você, você contratou uns garotos, propagandas diferentes, por que aqueles caras lá, que alguns nem sabem falar direito, a propaganda, ela extrapolou a verdade. Não entrava na cabeça das pessoas, que o próprio diretor-presidente de uma grande empresa multinacional, estaria dando um recado para Hermes Macedo, para os clientes de Hermes Macedo. Era maior a ideia do que a verdade que as pessoas poderiam aquilatar. E não deu resultado, não deu resultado, inclusive, o, aí começamos a receber comunicados, veja só como o mercado é complicado. A primeira foi a Telefun, que acionou, foi acionada através do Carrefour, e diz assim, eu quero preços e condições especiais que você fizer, o de Hermes Macedo, senão eu não cobro mais de vocês. Aí veio a Calói, olha, estou me pressionando aí, acho que todos têm o mesmo direito, e tal, e nós terminamos a campanha antes do tempo, porque estávamos criando problema para as indústrias. Os clientes estavam fugindo de fornecer para as outras, e evidentemente essas indústrias não poderiam ficar sem o mercado paralelo também. E a questão, como é que você se envolveu com a política do Grupo Hermes Macedo, com a influência do deputado federal? Eu gosto muito, primeiro eu gosto muito de política, se depois você quiser gravar, talvez um depoimento só de política, eu vou virar a mesa aí, aí talvez até para esconder, mas se achar que aí seja aproveitável, eu tenho uns conceitos políticos aí, nunca fui ouvido. Depois que eu saí de Hermes Macedo, fui candidato a vereador. Só que o tempo tinha passado. O Simval Martins não era mais o big star do rádio, da televisão e do teatro. O Simval Martins é um ex-publicitário do Grupo Hermes Macedo. Porque teve uma coisa, nós todos temos que ter consciência. No dia seguinte que você sai de um local, onde você tem o poder da caneta, eu era convidado a sete, oito jantares, toda semana. Toda semana. Selecionava um ou outro para ir, coisa e tal. Mas toda semana tinha sete, oito jantares. No dia seguinte que eu saí de Hermes Macedo, nunca mais fui convidado para coisa nenhuma. Eles convidavam porque tinha o poder da caneta. Principalmente por causa disso. Então, eu resolvi ser vereador. Eu achava que poderia contribuir também, porque achava que tem tanta besteira, tanta gente ruim aí fazendo política. Eu poderia dar um pouco de contribuição. Só que eu totalmente inexperiente no segmento, eu achei que apenas com o meu nome ia ser importante. Eu digo isso porque, quando eu estava na Cristo da Onda, ainda como ator, eu tive um homônimo. Era Simval Martins de Araújo, mas ele usava só Simval Martins. Ele era de Clevelândia. E aí, as hienas políticas, naquela época, cinco, seis mil votos, elegeu um deputado estadual. Então, eu achava que ele, o Simval Martins de Araújo, ia ter mais ou menos em Curitiba uns duzentos votos. Só que ele anunciou só Simval Martins, candidato a deputado estadual, ele teve seis mil votos em Curitiba. Só com os votos de Curitiba, ele se elegeu deputado estadual. Saiu até uma reportagem depois, no Estado do Paraná, dizendo o drama do outro Simval, que o pessoal tinha confundido uma coisa com a outra, não acompanhava de perto as informações, etc. E acabou votando numa outra pessoa, que não era aquela que eles queriam que fosse o eleito. Então, foi uma experiência política que eu tive logo a seguir, que eu saí da H&M. Já tinha perdido o poder da caneta, já não tinha mais grande sucesso chamado artístico na coletividade. E aí, mas eu achei que tinha. E aí foi uma porcaria. O resultado, com quatrocentos, quinhentos votos, que foi uma porcaria, não representou absolutamente nada. Tanto é que a nossa telefonista lá da H&M, que já tinha saído também da H&M, ela foi candidata a vereador na mesma época, teve, parece que, oitocentos, novecentos votos. Você foi eleito vereador? Não, não fui. Naquela época eu precisava quatro, cinco mil votos. E eu tive dez por cento. E a dona Lúdia teve novecentos votos. Aí eu fiquei pensando, com meus botões, e eu disse, pumba! E eu pensando que eu era o big star, coisa e tal. A nossa telefonista lá, só que ela começou a fazer, como candidata a trabalho social. Aí veio mais tarde o Lula e Dilma, etc. E se agarraram em cima do trabalho social e deu no que deu. A trajetória do profissional do teatro, do rádio, da televisão, e também da publicidade, é muito extensa, né? Muito, muito, muito. Eu gostaria que você lembrasse, neste pílubo do seu depoimento em 2015, exatamente no dia do seu aniversário, 29 de setembro, um pouco da sua família, do primeiro casamento, do segundo, da Jussara, e dos seus filhos, um louvor a essa família maravilhosa. Obrigado, Luiz. Obrigado. Além dos amigos, muito obrigado. Todos os canais que o seguem. Faz anos, né? Faz mais de 50 anos. Faz mais de 50 anos que eu faço a festa de aniversário lá em casa. Eu, recém-formado, etc., eu achava que estava na hora de assumir uma responsabilidade. Casei com a Nui, que foi a minha primeira esposa, que me deu dois filhos deliciosos, que é o Alexandre Silva Ferreira Martins, que agora está na área de comunicação, trabalhou mais de 20 anos no Babilindos, depois no HSBC, era o homem de marketing lá deles também, e fundou sua própria empresa. Agora está no caminho certo. E a Patrícia, que o último trabalho que ela fez comigo foi o livro, Silvão Martins, ele é assim que nós lançamos no ano passado. Ela me ajudou bastante, é uma pessoa encantadora. Então, o meu casamento durou uns 20 e poucos anos, aproximadamente. E quando o Alexandre nasceu, foi muito curioso. Eu sempre fui muito emotivo, meio moloide até. Quando nasceu o Alexandre, a Noelide olhou para ele assim, e disse, é cara do Barnabino. E eu olhei para aquele piazinho ali, um monte, né, um monte de criança, quando nasce, já viu como é que é. E as pernas bambiaram, eu quase desmanhei na hora. Ele precisei me encostar, foi numa cadeira, girou tudo, foi o nascimento do meu primeiro filho. Então, foi uma alegria bastante grande. Ele casou-se, fez um casamento, que tinha tudo para não dar certo. Esse mundo é mesmo curioso, né. O Alexandre tinha 17 anos. Nós estávamos na praia de Camboriú, num belíssimo apartamento, pertinho do mar, com aquele monte de mulher bonitona, lá de super biquíni, esfregando a nossa cara, uma delícia de praia. Aí o meu filho chega, e diz, no terceiro dia, diz, pai, eu quero voltar para Curitiba. Ô filho, o que é isso? Não, não, eu tenho um compromisso lá, tá, tá, encheu tanta paciência, tá bom, tá bom, tá, até logo. Aí, pra Curitiba. Quando eu voltei, uma semana depois, pai, tem uma notícia para o senhor aí, eu aprontei, o que que é? É, eu estou namorando a Marie Clay, aí e tal, e ela está grávida. ela tem 16 para 17 anos, e ele 17. Vou fazer o casamento deles. Três meses depois, eles estavam casando, né, e tiveram um casal de filhos, então foi, foi uma época, assim, muito, muito bacana, e teve dois filhos, que é a Amanda e o Leandro, e o Leandro casou-se também, um ano retrasado, o ano passado, começo do ano passado, e já estava esperando, há quatro meses, o meu bisneto. Foi muito bacana. Foi nessa época que, de convivência, no final de Hermes Macedo, as coisas lá de Hermes Macedo, estava, o Luiz Fernando tinha assumido a empresa, estava tudo meio degringolado, eu precisava inventar o que que eu ia fazer, o que não ia fazer, eu estava pensando em retornar, fazer a advocacia, já tinha até falado com o René Dotti, eu ia trabalhar no escritório dele, mas saí de lá, os caminhos, trabalham indo para outra, e eu já não estava dando muito certo, o casamento, foi quando no meio do caminho, eu estava ainda na H&M, apareceu uma mocinha muito bonita, muito simpática lá, vendendo o anúncio da Voz do Paraná. A Voz do Paraná era um jornal que existia em Curitiba, que o René Dotti conheceu, do Olhando Moura. E ela era vendedora do comercial, representante comercial, e a venda e coisa tal. Aí a gente se olhou, e se simpatizou um com o outro, aquela coisa, começamos a nos conhecer um pouquinho melhor, até que deu tudo certo, aí eu me separei, e estou com ela já há 25 anos, quer dizer, um casamento também duradouro, a Sarinho, uma pessoa super encantadora, uma executiva, extraordinária, ela construiu uma empresa, que dá gosto de ver, e não satisfeita em construir uma baita, de uma empresa, que antes saímos de um prédio, alugada de 300 metros, foi para uma outra área, prédio próprio, mais de 2 mil metros de área, com 10 garagens, tudo feito com o esforço dela, ela levanta 5 horas da manhã, 6 e meia, 7 horas, ela já está lá na empresa. dificilmente ela chega em casa, antes das 8 e meia, então é uma lutadora, desesperada em vencer, em ser alguém na vida, em progredir, gosta do que faz, nós trabalhamos em uma empresa, chamada Cé Recursos Humanos, que nós arranjamos emprego para os outros, é um negócio assim, muito bonito, e a empresa acabou dando certo, se não fosse a Receita Federal, não é Luiz, e esses outros órgãos cobradores de impostos, aí poderia ir muito melhor, porque infelizmente o governo, não gosta de empresário, o governo é inimigo do empresário, aquele que dá emprego, etc, aí não satisfeita em colocar no prédio residencial, o Silvão Martins, que é uma homenagem maravilhosa, ainda fizeram no próprio local, um espaço lindo, maravilhoso, lá chamado, Espaço Cultural Silvão Martins, e ali nós deixamos registrados, o seu da sua vida e obra, é, umas coisas de peças, o Luiz esteve lá conhecendo, é, dois netos, é, foi, netos, é, eu tive dois netos, dois netos, dois netos, que é o Leandro, e, e a Amanda, a Amanda é solteira ainda, com vinte e poucos anos, e o Leandro parece que está próximo dos, dos trinta anos, que vai ser papai agora, então logo, logo você bisa também, já, o tempo vai passando, e não tem saída mais, né, então, é, essa vida, eu tive a felicidade de encontrar, duas mulheres, uma, muito simples, coisa e tal, mas que me deram dois filhos maravilhosos, e a outra que me complementou, quando as pessoas resolvem desistir, eu não, eu fui atrás de alguém, né, e aí encontrei a Sarinha, a Sarinha é um amor de pessoa, em todos os sentidos, foi, é uma pessoa, que se transformou, mesmo sem pedir, uma cuidadora de mim, porque, quando a pessoa, tem um certo tempo de vida, não queira enganar, é, é, sempre precisa de alguém, que está olhando por você, ela, cuida, exageradamente, as brigas que eu tenho com ela, é só porque ela tem exagero, em cuidar de mim, então por isso, nós construímos uma casa lá, na Tinguim, bacana e grande, e fizemos uma casa grande, que quando um brigar com o outro, fica mais fácil de se esconder um do outro, sabe, e foi muito bacana, a gente vive bem, é, nós somos felizes, isso é que é o mais importante, eu tive que render essa homenagem para ela, porque ela, boa parte da minha vida, e eu devo a ela, quase todos os sentidos, apoio físico, moral, sentimental, é, de carinho, de dedicação, de querer bem, essas coisas que não tem dinheiro que compra, sabe, eu sou, eu sou uma pessoa que posso dizer que sou feliz, aí a propósito, olha, eu não podia esquecer a minha passagem, junto ao teatro infantil, foi muito forte também na minha vida, uma boa parte da minha existência, mais de dez anos, eu trabalhei com o Giovanni Cisconeto, lá no Espaço da Criança, em Santa Felicidade, um espaço especialmente criado, com a linguagem para a criança, com coisas para a criança, e fiz um caminhão de peças, registrando personagens, os mais inimagináveis possíveis, com histórias infantis, das mais famosas, desde um, um, xerife Nottingham, no Robin Hood, até o Ingo, no sítio do Picapau Amarelo, passando pelos três porquinhos, fazendo o lobo mau, e, a Cinderela, em tantos outros espetáculos, ali nós tivemos a oportunidade, de revelar uma atriz maravilhosa, que foi a Fabiola Nascimento, trabalhou conosco, ela foi candidata a ser Cinderela, não tinha muito tipo, mas, já começou a trabalhar no Espaço, porque era uma grande atriz, e ali nós fizemos um caminhão de espetáculos, mais de dez anos, nós fazíamos quatro, cinco espetáculos por dia, todos os dias, levando o teatro para as escolas, as escolas iam para lá, faziam um piquenique, lá no Espaço da Criança, que é um local especialmente construído para isso, e apresentávamos os espetáculos, depois fizemos teatro para adolescente, lá no mesmo local, o que era importante no teatro para adolescente, é que após os espetáculos, nós fazíamos uma palestra para os alunos, dando diversos aconselhamentos, etc., falando sobre gravidez, sobre o comportamento de crianças, juntos com seus pais nas escolas, com seus professores, sempre com um objetivo final, e ali também acabei criando um dos personagens, que grande sucesso fizeram na minha carreira, que foi o Papai Noel, todos os fins de ano, o Espaço da Criança fazia, a festa de encerramento letivo do ano, e as escolas iam fazer lá no Espaço da Criança, que é um local apropriado para isso, sabe, e eu encerrava a festividade lá, dando uma mensagem do Papai Noel, todo dia uma mensagem diferenciada, e depois ia para o bosque lá, encantado, e atendia as crianças para ouvir os seus pedidinhos, eu tive muito orgulho em ser Papai Noel, porque de vez em quando eu cheguei e ouvi coisas assim, muito bacanas, que a pessoa chegava e dizia assim, se Papai Noel existisse, deveria ser assim, isso é muito gratificante, e uma vez, eu tinha um retorno lá para o restaurante Cascatinha, o Oteve lá, que é um grande amigo de longa data, ele dava, eu comedia para os meus cachorros, e eu me sentia obrigado a retribuir para ele, toda semana eu ia dar uma fugidinha lá, e fazendo o Papai Noel, e chegava junto às mesas de todos os clientes, e outra vez chegou para mim e disse assim, Val, tem um casal de noivos, que estão fazendo a festa de casamento aqui, se podia dizer uma mensagem lá para eles? Claro, vou com o maior prazer, cheguei lá, festa, já viu casamento, tudo alegria, só não esperava a presença do Papai Noel, lá numa festa de casamento, aí eu desejei votos de Feliz Natal, para todos os presentes, pedi licença, para dar um recadinho especial para os noivos, aí eles olharam muito interessados para mim, e eu como Papai Noel, eu dizia assim, olha, não basta você chegar e olhar um para o outro, e dizer assim, você é o amor da minha vida, você é tudo que é mais importante existe, eu amo você, você é que é mais importante para mim, em todos os sentidos, isso não é o fundamental, o importante é vocês dois olharem na mesma direção, felicidade ao Papai Noel. concluindo, você tem muita política na sua vida, para concluir, fale um pouco da política, como passa pela tua ótica? eu sempre gostei de política, eu sempre fui interessado em política, eu vejo os montes, o punhado de coisas erradas, que nós andamos fazendo, algumas há mais de 50 anos, como o caso da reforma agrária, por exemplo, eu acho um absurdo, nós fazermos a reforma agrária, como estamos fazendo, dar a terra para os outros, e abandonar o cara lá, e seja o que Deus quiser, é tão simples, chegava a dizer, não dá mais terra, a partir de agora, você vai vender a terra para o agricultor, então você vai poder vender, para todos os agricultores, sem terras do país, não existirá mais o problema, mas espera aí, você quer vender a terra, para quem não tem dinheiro para pagar, diz assim, daí esse dinheiro que eu estava jogando fora, eu vou dar para que ele possa ser produtivo, e aí então ele pode me pagar, aí eu faço outro esquema, e daí acaba com o problema definitivamente, nós temos erros, incomensuráveis na nossa política, como um todo, por exemplo, o que estamos passando agora, o grande problema, é a defasagem na aposentadoria, no INSS, e o principal, é corrigir, a aposentadoria de todas as pessoas, eles não fazem, por exemplo, existe uma distorção, a mulher vive 5 anos mais do que o homem, mas se aposentar, ela se aposenta com 5 anos a menos, alguma coisa está errada em algum lugar, no mínimo deveria ser a mesma idade, só aí já corrigiria parte das distorções, segundo, por que o funcionário público tem que ter estabilidade, seja bom ou seja ruim, tem estabilidade, tem que acabar com a estabilidade, não leva a lugar nenhum, e ainda voltando à aposentadoria, por exemplo, existem aproximadamente 4 milhões de aposentados funcionários públicos, e 32 milhões de aposentados da economia privada, a folha de aposentamento dos 4 milhões, é maior do que dos 32 milhões, não tem coerência, alguma coisa está errada em algum lugar, que precisa ser corrigida, por exemplo, você já ouviu falar no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, puxa, criaram um órgão que está encarregado de fiscalizar as ações dos juízes, puxa, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, que espetacular, aí descobre a falcatura do juiz, eles aposentam o juiz compulsoriamente, sob a alegação de que para o juiz, não existe pena maior do que ser aposentado compulsoriamente, com 30 mil por mês, a plantar cebolas, então são coisas assim inadmissíveis, algumas facílimas de serem corrigidas, e outras, por que que o Supremo Tribunal Federal, tem que ser escolhido por presidente, sendo que o Supremo é que vai julgar as ações do presidente, não tem lógica, não tem coerência, por falar em judiciário, é outra coisa que eu tenho uma marcação severa, existe aproximadamente 70% dos casos que são julgados por eles lá, que são repetitivos, são casos já julgados, que pela similaridade, deveriam estar inseridos dentro daquele que já foi julgado pelo Supremo Tribunal, por que julgar de novo? Então, dá para ficar mais de meia hora só falando a respeito desse assunto.